A minha mão de suporte, minha mão reativa, fica junto ao meu tórax. A minha mão principal, a mão da arma, já faz a empunhadura alta suficientemente na minha arma. Se o meu coldre tiver qualquer tipo de retenção, essa vai ser a hora em que eu preciso liberar a retenção. No caso deste coldre que eu estou usando, essa é a redabélica, a retenção é esta aqui. Então, já dedo na retenção, eu vou usar sempre o cotovelo para cima. Cotovelo para baixo, a arma está na horizontal. Agora as minhas duas mãos se juntam, meu polegar esquerdo vai à frente e esta arma é apresentada, passando, portanto, pelos dois catetos. Mais uma vez, arma na horizontal, fiz o primeiro cateto, cotovelo para cima, cotovelo para baixo, as mãos se juntam e eu apresento a arma. Não faça uma apresentação a partir do quadril, nós não estamos no Velho Oeste. A minha arma vem sempre até a minha axila, na linha da axila, quando ela fica horizontalizada. Tudo bem?